Fala galera, Ziegfeld na área no primeiro Summons de 2018 galera, exatamente hoje é dia 1 do 1 de 2018 e é quando eu vou estar jogando nesse gacha na minha conta 1 galera, então sem mais galera, vamos abrir um ano para minha conta 1 também, pelo menos do mesmo jeito que foi na 2, ou melhor hein, que aquela live galera, foi demais, então vamos entrar no game. É galera, o negócio aqui tá demais, vou falar a verdade que é assim, na verdade galera, eu tenho sabe aquela neura né, ó isso aqui até vou jogar de graça, aqui é meu risco de graça que eu não joguei ainda e de horário né, não sei porquê, às vezes eu olho assim para esse horário de manhã e fico pensando meu, opa, aquele Shiguzinho 4 estrelas, e eu normalmente não jogo galera de manhã né, porque o Urahara não fala comigo, eu não sei cara, eu sempre fico na neura de que de manhã não é um bom horário para jogar, mas isso é só mandinga né, porque a verdade seja dita, não tem horário para jogar, não tem nada, a sorte é assim mesmo, tipo, a conta pode simplesmente vir, pode não vir, e vai dar na mesa, então, eu tô aqui 11 horas, na verdade meio dia, agora vai dar meio dia, e eu vou jogar galera, então, vou começar puxando meu 10x, para esse vídeo também não ficar longo, imagina, se eu fizesse que nem na live, ficar lá, só demorando, 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 meu Deus, já começou brilhando, vamos lá, Nozarashi, Olha, eu já tenho, a Hiroka, fazer o que, já começou com uma trap, galera, esse gacha, como a gente viu, realmente, meu, tem muita trap, realmente é muita trap mesmo, e fica até difícil, para o cara pegar 3 personagens no meio, Esse Grimo Joe 4 estrelas é demais, ele sempre me assusta assim, cara, eu, toda vez que vem esse Grimo Joe, eu acho que é um 5 estrelas, caraca, deve ser 4 estrelas também, que coisa, olha esses 4 estrelas, Aí, olha, nossa, essa voz, assim, mano, esses 4 estrelas, tá me trolando, eu tô passando mal aqui, ó, esse eu já vi, pronto, Ah, cara, que isso, vamos mais um, vai mais um, vai, não, ah, beleza, primeiro step, nada, É, ainda tinha mais um, bom, vamos lá, foi o de graça, Hiroka de trap, né, tá bom, Ah, eu já vou jogar esse aqui já, porque, 20 droplets, eu vejo escrito ali 20 droplets, já dá aquele negócio para jogar, já, mano, É louco, muito bom, nada, eita, nóis, será, galera, ó, eu tenho que pegar pelo menos um do banner, Na minha conta 1 também, então, eu vou jogar o mínimo, né, que, é, é preciso para pegar os 6 estrelas garantido, Então, é, também vou jogar os singles aqui, agora alternando um pouco, brincando entre single, entre, é, 250, Vamos lá, ai, meu Deus, sumonzinhos, galera, esses summons, tem muita gente que tá falando que vale mais a pena você jogar nesse aqui, né, Porque esse daqui tem mais chance de vir personagens que você não tem, se você não tiver, é claro, né, Esse gato aqui tá bem legal, Vamos jogar mais um single aqui, Ó, os singles nem brilhou lá na live, cara, ó, aqui também não vai pelo jeito, Vamos lá, galera, terceiro step, 250, ai, meu Deus do céu, vamos brilhar agora, e vim a, a bonita, Nem brilhou, dois steps sem brilhar, na live eu tava com um pouco mais de sorte, pelo menos nisso, ô, louco, Quarto step já? Quarto step, não, agora vai brilhar, porque agora é double chance, né, então, ó, brilhadinha, Quarto step, tem mais dois ainda, mas brilhou que eu sei, aí, tá vendo, eu falei que ia brilhar, ó, ó, se liga, Ah, meu Deus do céu, mano, aí vocês me matam, Execution, não, caraca, mano, é muita trap, velho, A verdade, galera, é que nessa conta aqui, eu tô enrolado, tem quase tudo, velho, Nossa, mano, duas traps já, não, não tem nenhum arrancar 13 que é forte, não, pelo amor de Deus, Uriu, galera, duas traps, quarto step, nossa, Eu tô começando a ficar com medo, vou jogar mais uns singles aí pra ver se dá uma, né, uma melhorada, nossa, É, mas como realmente a galera disse, é, tá difícil, realmente, esse é um dos gachas mais difíceis aí dessas temporadas, né, galera, Porque muita trap, eu acho que a maioria da galera aí que joga, há um tempinho médio, tem a maioria dessas traps, né, Vou jogar o quinto step ainda não, vamos jogar esse quarto step aqui, que é double chance, Então, imagina, tipo, quase todos os personagens que tem ali já vieram tantas e tantas vezes, Nossa, nem brilha, aqui no single, piorou, o single que já não vinha, imagina a nossa agora, Numa, num gacha tão tenso desse, mano, vamos lá, galera, quinto step aqui, e por enquanto, nada, Brilhante, nada, 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 é, vixe Maria, tá vendo, pô, só porque eu tenho mais orbs na conta 1, O negócio fica assim, cabuloso, vamos lá, galera, quinto step, sem chorar, só jogar e vendo o que que dá, Quinto step, bora, 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 brilhante, 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 o quinto step nem brilhou, não acredito, velho, Aí, o negócio complicou, será que é o horário? É, galera, sexto step no single, e meu sexto step, né, nossa, velho, olha isso, Nossa, hein, abri o ano desse jeito mesmo, não acredito sem nenhum do banner, nossa, galera, É, galera, o negócio não tem jeito, não, eu vou jogar o garantido pra ver, né, vamos lá, meu garantido, Que não seja trap, por favor, só peço isso, que não venha uma trap, vamos ouvir, Pelo menos um, né, pelo menos um, Sampo Kenjo e a tirozinha, ai, meu Deus do céu, Tá bom, eu pedi pra não ser repetido e pelo menos não é repetido, né, não vamos chorar, tá bom, Já peguei a tirozinha, um do banner, faltam dois, e, né, eu só queria qualquer um dos dois, galera, Minha conta um, que isso aqui, ave-maria, quatro estrelas que fala tanto assim, pelo amor de Deus, Ai, 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 olha isso, você tá de brincadeira, Calabi, pelo amor de Deus, Calabi, olha isso daqui, Veio duas, duas, e a tiro no mesmo pool, ah, mano, Sapo queijo, Sapo queijo, ah, mano, Oh, duas, duas, galera, no mesmo, mano, Que, Calabi, Troll, velho, olha isso, mano, Duas e a tiro, Sapo queijo, Sapo Kenjo, ah, mano, É, galera, não deu, então vamos, vou jogar, né, o sétimo steps também, sete steps aqui, Né, caraca, eu nem sei quanto que foi a contagem de orbs desse vídeo, Depois que eu terminar ele, eu vou contar, E, vou colocar no título do vídeo, Abrindo o ano com tantos mil orbs, E, só pegando um, aí a tiro, Galera, tá bom, então, ó, Como eu tenho ainda 2k de orbs, Eu vou jogar mais uns 500, Mas só amanhã, sabe, Hoje de madrugada, não sei, Vamos pra um horário aí, Diferente, vamos tentar variar essa brincadeira, Pra não gastar tudo de uma vez, né, Porque, poxa, O negócio tá difícil, e agora, Eu só tenho esse bendito sétimo step aqui, Pra ver, né, então, Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, Galera, sapo queijo é o que vem pra todo mundo, Eu acho, porque, caraca, É isso aí, galera, Muito obrigado por assistir, galera, A gente se vê, com certeza, Nos próximos vídeos, E, vamos ver se eu dou sorte, hein, Ó, a última brilhou, vamos ver, Uh, eu não tinha, Boa, Noitra seis braço, Era uma das únicas trap que eu não tinha, Uh, 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 Agora eu comecei a animar, Uh, 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 Um vermelhão, Flurry, Oh, caraca, Tá bom, Tá bom, galera, Olha aí, Né, quem diria, Agora piorou a minha chance de pegar Personagem que eu não tinha, Porque, Uh, 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 Noitra, cara, Olha, fazia tempo que ele saiu, Olha o tempo que eu demorei pra pegar, Ah, que isso, Ah, Fazer o que? Só assim mesmo, Ai, 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 Essa Calabi, Tá muito Troll Calabi, Eu só queria, Pelo menos, No, 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 Oh, Meu coração, Velho, Ai, Meu coração, Na última, A gente escuta essa voz, Fazer o que? Valeu, Galera, Troll Calabi, Troll Calabi, Troll Calabi, Troll Calabi, Troll Calabi,